Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo, deixa eu fechar aqui pra ficar mais escurinho, né? Pra não ficar muito claro. Vem cá, Marlon, eu ganhei um cachorrinho, vem cá, Marlon. Marlon é o cachorro que... Senta aqui, Gui, é obediente. Senta aqui com a vovó, eu digo que é vovó. Ó, é assim, olha, tem que ser menino bonzinho, né? Olha pra ficar aqui, ele é o mesmo cachorro do Máscara, né? Ele é muito bonzinho, não faço xixi nem cocô dentro de casa. Só faço na rua. Peço pra abrir a porta, peço pra fazer xixi, não quero beijo não. Fica aqui com a mamãe, aqui, olha, com a mamãe, tá vendo? Ele é bonzinho, obediente, não faz xixi nem cocô dentro de casa, né, Marlon? Por isso eu estou muito feliz, porque eu tava louca pra ganhar um cachorrinho e ganhei esse cachorrinho. Faz o quê? Eu acho que ele faz quatro dias que tá aqui. Primeira noite, vem cá, Marlon, aqui, cá, vamos aí, pra pessoal lhe ver, vem. Não, ninguém vai ver a sua carinha linda. Ó, faz quatro dias, cinco, que ele tá aqui. O primeiro dia foi um pouco difícil, porque não tava ainda acostumado, não conhecia a gente. Chorou, não latiu. Latiu quando eu tava sozinho, mas não late. Não faz xixi nem cocô dentro de casa. É um amor, Marlon. Então, vocês que querem ter um cachorrinho de estimação, pra fazer companhia, ele me faz companhia. Sai todo mundo pra trabalhar e eu fico sozinha. Eu e o Marlon, né? Só que aqui, gente, tem dois porquinhos da Índia. Ele fica louco pra pegar os porquinhos da Índia. Porque ele ainda não tá acostumado com ele. E ele, olha, ele já vai lá pra ver o porquinho da Índia. Fica aqui deitadinho. Então, é isso aí. Vamos dar tchau. Tchau, 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 tchau pra vocês, pessoal. Tchau pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E esse aqui é o meu marido. Fica o porquinho da Índia. E ele fica aqui. Ele vai sobre a escada e fica olhando, querendo pegar o porquinho da Índia. Aqui também eu tenho um passarinho. Os passarinhos, ele não nos importa muito. Mas com o porquinho da Índia, eles ficam escondidos com medo do Marlon, né, Marlon? Não pode. Eu digo pra você que ele é amiguinho. Amiguinho não pode pegar, tá, Marlon? Não pode, o amiguinho, tá? Tem que ficar bonzinho. Não vai pra lá pegar o amiguinho, não, tá? Vem cá, tá? Muito bonzinho, Marlon.